E aí galera bonita, galera pra Frentex, essa galera aqui tá interessada em saber a curiosidade dos jogos porque vocês são curiosos pra caralho e querem estar aqui pra saber como é que funciona no mundo dos jogos, não é verdade? A gente veio aqui falar com o meu amigo Rato Borrachudo, que já fez... Tá aqui de novo, nego, tá aqui de novo. E aí você tá pensando, do que a gente vai falar? Eu vou falar de um jogo que ele já fez série, que eu já vi muito vídeo, que é o Five Nights at Freddy's que foi um jogo que estourou, que todo mundo fez, todo mundo conhece, então que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque ele tem muito easter egg e muita curiosidade. É, muito, muito, vocês têm noção, é demais. E aí eu vou gravar um mensagem para você, para ajudar você a fazer o seu primeiro dia. Mas eu vou te dizer que não tem nada a preocupar, você vai ficar bem. Bom, o primeiro que eu gostaria de falar pra vocês é sobre os personagens que existem no primeiro jogo, que são apenas quatro, que é o Freddy, Bonnie, a Chica e o Foxy. Mas na verdade, são os quatro principais, mas tem um quinto personagem que é meio easter egg, meio a gente não sabe exatamente o que ele é, que os fãs apelidaram de Golden Freddy. É o capeta. Ou seja, o Freddy Dourado, que não tem nada nele no jogo, você só vai achar um pôster dele na câmera 2B. E que se você olhar o pôster e voltar para a sala principal, para a sala de comando, ele vai aparecer, não importa se as suas portas estão fechadas, não importa se você está protegido debaixo do seu cobertor, ele vai comer o seu cu. It's a fãs costume, what the fãs? The game just crashed. Corre na gamaada! É incrível. Socorro! É uma bosta, mano, quando ele aparece. E sabe o que é legal quando ele aparece? O jogo fecha. O jogo simplesmente cracha. Cracha! E pronto. É incrível, se você estiver gravando, você perde a gravação. E ele também vai aparecer, se você, quando for customizar a sua noite, colocar a sequência de números 1, 9, 8, 7. Pode ser uma referência ao ano 1987. E na primeira ligação, na primeira noite, o cara do telefone que está dando as instruções para você, cita um incidente que teve em 87, onde uma pessoa foi mordida e perdeu parte do cérebro. E aí você dorme com essa. Tá louco. O jogo é do capeta, mano. Então, negado, a segunda curiosidade que acontece no jogo é o seguinte. No começo do jogo, quando aparece um anúncio de contratação, só num texto rolando assim, tem muitos blá 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 blá. Sabe assim, ou seja, parece que o programa do ar, não vou botar porquê, não vou botar blá 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 blá. Ninguém vai ficar lendo as bordinhas mesmo. Às vezes passa direto, mas é uma curiosidade interessante. Por que ele fez isso? Porque estava com preguiça. Eu acho que é preguiça também. Porque para um jogo de terror, você vê uma coisa assim, estraga um pouco a magia. A terceira curiosidade é que durante o jogo, você vai ver várias menções a um sequestro que houve nessa pizzaria de cinco crianças. O caso que você vai juntar informações e montar é uma pessoa vestida de um desses animatronics, pegou as crianças e chamou elas até sequestrá-las. E aí nunca encontraram o cara. Esse cara foi preso, não dizem quem é, não dão informações sobre quem essa pessoa é. Mas nunca encontraram os corpos das crianças. E isso é muito interessante, porque no próprio jogo também falam que acharam sangue ao redor dos olhos dos animatronics. E também dizem que na verdade o perigo é eles confundirem você com animatronics que está fora da sua roupa. E o que pode deixar você pensando que na verdade as crianças estão dentro desses animatronics. Caralho, então o que é total? É assim, é assim o jogo todo. É esquisito, mano. Então, galera, a quarta curiosidade é a seguinte. Ó, essa é legal. Mesmo que o jogo se chame Five Nights at Freddy's 2, a gente está falando do 2, é que show. Vai ter uma grande reabertura. Jornais e tal, aparece a parada toda, o jogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, por exemplo, uma coisa interessante é que no cheque de pagamento que recebe, está lá datado em 1987. Ou seja, aquele incidente que foi citado no primeiro jogo, que fala sobre 1987, é o segundo jogo. Isso quer dizer que o segundo jogo acontece antes do primeiro, meu Deus! Aí você pensa, é, eu sei o que, mas tem muito robô, mas, irmão, aí já é outra parada. Você vai ter que pesquisar agora. Mas a verdade é que o segundo jogo, Five Nights at Freddy's 2, acontece antes do Five Nights at Freddy's 1, que tem um incidente na esquina, assim, que sumiram e foram pro céu. Ou estão dentro dos animatronics. Tu acha? Eu não sei lá, mano. A quinta curiosidade é que falando desse incidente, do cara que te conta desse incidente, que é o cara que fica te ligando e te dando instruções, é, esse cara é dublado pelo criador do jogo, Scott Cawton, e ele simplesmente diz que ele dubla o cara do telefone, porque o cara do telefone não tem um nome. Ele é só o cara do telefone. Somente. Bom, gente, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like ali embaixo. Aproveitando que você está ali embaixo, tem o botão de inscreva-se caso você não conheça o canal, pra você pegar outras curiosidades do mundo dos jogos que você curtiu, ok? E se você tem mais alguma curiosidade, ou se você quer complementar alguma coisa que a gente falou, deixa nos comentários que o pessoal vai curtir bastante, ok? Mas é pra botar um negócio, mas não é pra botar um negócio, poxa, não é negócio. Assuntos legais viram vídeos. Valeu? Tchau! Foi? AAAAAAAA!